Até agora, a lei levítica tratava principalmente de pessoas santas, coisas santas e lugares santos. Neste capítulo, temos a instituição dos tempos santos. A lei do sábado é repetida primeiro. Embora as festas anuais fossem mais notadas pela assistência geral ao santuário, elas não deveriam, no entanto, ofuscar o esplendor do sábado, o dia do Senhor. Há uma repetição da lei da Páscoa, que deveria ser observada no 14º dia do primeiro mês, em memória da libertação do Egito e da preservação diferencial do primogênito de Israel. Misericórdias que nunca foram esquecidas. Instituição da festa do Pentecostes, ou das semanas, como é chamado em Deuteronômio 16, 10, porque foi observado 50 dias, ou sete semanas, depois da Páscoa. Instituição da festa das trombetas no primeiro dia do sétimo mês. Além disso, repete-se a lei do dia da expiação. Neste dia, as pessoas deveriam descansar de todo tipo de trabalho. A instituição da festa dos tabernáculos, que foi uma das três grandes festas em que todos os homens foram obrigados a comparecer, era celebrada com maiores expressões de alegria do que qualquer outra. Estas festas, hoje, têm seu valor cultural e nos contam sobre um povo que foi cuidadosamente dirigido por Deus, um Deus que se preocupa com os detalhes de nossa vida, inclusive com as festividades que fazem os nossos corações felizes. Mas, acima de tudo, devemos pensar que Deus deve ser a razão constante para a nossa alegria. É nele que a nossa vida encontra plena felicidade, pleno sentido. Pense nisso com carinho e que Deus abençoe você no dia de hoje.